Oi, eu sou o Rogério. Esse é um vídeo de demonstração do GPS TomTom, modelo X0330S que a gente está vendendo. É um GPS muito bem feito, muito bem construído, percebe-se ao pegar ele na mão e tem vários recursos também. O suporte de fixação no painel é esse modelo. Ele tem a proposta de ser um suporte de fácil remoção sem você precisar arrancar ele do painel. Então, digamos, você fixa ele aqui. Vou pegar esse vidro como exemplo. Fixou ele, você vai tirar do painel, você puxa ele aqui e soltou. Para encaixar, quer dizer, só fica essa parte no retrovisor, no para-brisas, né, do carro. Para encaixar, é só você colocar, dar um giro novamente e ele já está funcionando. Extremamente simples de operar. Esse GPS, ele vem com o mapa já do Brasil, né. Vamos falar um pouquinho da tela dele. A tela dele tem cerca de... tem 4.3 polegadas. A resolução é de 480x272. É uma ótima resolução para você poder estar utilizando no carro, no seu dia a dia. Você também tem cerca de 5 mil cidades aí, entre as conectadas e as cidades que podem ser roteadas também, que você vai ter ruas e avenidas dentro dela para poder traçar rotas, né. O GPS já vai também totalmente atualizado. O que tem de mais recente na TomTom, né, no TomTom Home, para você poder baixar. Ele está indo com 8.600 radares cadastrados, para te facilitar aí a vida na hora de você estar navegando. Tem diversos pontos de interesse, é uma quantidade muito grande, absurda, até pelo TomTom Home mesmo. Você vai baixando as... os pontos de interesse, as outras opções e recursos que eles oferecem, né. E eu vou tentar dar uma resumidinha rápida. Esse GPS, ele tem um recurso de Quick Fix, que ele acelera, né, o tempo necessário para poder corrigir a posição do GPS. Quer dizer, é uma sintonia bem rápida. Você tem recursos de recálculo praticamente instantâneo, caso você mude o percurso que você planejou, né. Alta sensibilidade de recepção do cenário do GPS. Você tem opções de fazer correção também durante o percurso. Ele oferece aqui nas opções, para você poder escolher caminhos melhores, né. São cerca aí, como eu comentei, de 5 mil cidades. Então, são 307 mil quilômetros de estradas pavimentadas e de terra que ele cobre, que ele dá esse suporte para você. Você também tem ponto para navegar com instruções gráficas, né, de maneira mais fácil, intuitiva. Você pode colocar coordenadas. Você pode procurar por CEP, também. É bem simples. E ele é fino o suficiente para você pôr no bolso, né. Bateria. Geralmente, o GPS de carro, ele não tem uma bateria muito potente. Ele, geralmente, dura aí, no máximo, duas horas. Esse aqui, a promessa é de durar até três. Então, vai depender muito do brilho, condição de uso. Então, tem que ter em mente esse tipo de coisa. Não é igual um celular que vai durar oito, nove horas, né. Você rodando um software de GPS, que o celular, ele tem uma tela menor. Esse equipamento, então, como eu falei, ele é bem pequeno. Você tem aqui os novos mapas que foram colocados, né. O mapa do Brasil é extremamente atualizado. Tem a função do MapShare, que você compartilha as atualizações do mapa com os outros usuários da rede TomTom. Ou mesmo até você baixa as atualizações, né. Que perceberam uma rua que estava na contramão foi corrigido e você já recebe essa atualização. E você também pode participar. Se você perceber algum erro no mapa, você tem como iniciar o processo aqui de correção e depois jogar no TomTom Home para que você possa estar compartilhando com as outras pessoas, né. É uma forma de um ajudar o outro, vamos chamar assim. Você também tem condições de estar personalizando as vozes que você coloca aqui no navegador GPS. Uma coisa que eu não vi em outros lugares. Tem essa voz aqui, que é de um sotaque bem carioca, né. Siga as instruções e dirija com atenção mesmo. É bem engraçado quando ele está navegando. Você consegue ver, você consegue receber as instruções de uma maneira um tanto diferente do que você está acostumado. Pode, de repente, ver na mão de outra pessoa, né. O som é muito alto, muito alto mesmo. Esse alto-falante que vem com ele. Depois de 300 metros, chegou ao seu destino. O alto-falante que vem com ele é um alto-falante de uma ótima qualidade. Então dá uma condição de você ouvir muito bem dentro do carro. Mesmo até com o barulho do trânsito e tudo mais. Nós estamos enviando ele na sua caixa, né. Ele vai também com um cabo USB, o eliminador de bateria, que você liga no carro, né. Ele vai com esse suporte ventosa, que você pode colocar no carro e depois facilmente tirar também. Esse aqui é o alto-falante dele. É um aparelho muito bonito, muito bonito mesmo. Muito bem fabricado também. Você tem um adaptador, que é para você poder colocar no painel do carro. Ele é um tipo de um disco com... é o que está no desenho. Ele é um disco com adesivo embaixo. Onde você, de repente, não quer fixar no para-brisas. Você coloca ali naquela superfície do painel. Cola com a fita dupla-falante que vem nele. E você fixa essa parte exatamente em cima do adesivo. Então ele dá a fixação ali em cima do painel. Como o suporte dá esse giro de 360, você consegue colocar ele de qualquer jeito, né. Que você preferir aí para poder estar fazendo uso. Vai com os manuais também. O certificado de garantia. Verificar também no anúncio o tempo de garantia que a gente oferece para ele. E em relação aos mapas, eu achei também, assim, bem completo. Em termos de detalhes, as opções que você tem para poder estar definindo o seu percurso. Os serviços que ele tem. A forma dele planejar para você chegar até o percurso, entendeu. Com a tecnologia dele. É um produto muito bom e estável. Como ele roda em Linux, por baixo. Você tem aí uma estabilidade muito grande do equipamento para você poder estar usando no seu dia a dia. Ok? Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade de estar fazendo uma pergunta para a gente aí no anúncio. Caso não tenha entendido algo ou não ficou muito claro, sinta-se à vontade em falar com a gente a qualquer momento. Tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.